Pelas vinhas Como quem não sabe bem que se perdeu Por caminhos de perder a vista ao fim Sem dar conta a noite veio e já desceu sobre mim Ando às voltas por aí E é tão leve a sensação estar tão perto de ti assim Vou subindo sem saber se sei descer Cresce o cheiro, a terra e a vontade do sol de nascer Quando for grande quero uma casa junto ao céu Ninguém me disse que à noite fica escuro como greu E já que não posso ter-te outra vez junto a mim Resta-me andar e esperar que as minhas preces cheguem até fim Conta-me tudo outra vez E responde-me às perguntas da idade dos porquês Nos meus bolsos trago bocadinhos teu Desembrulho a oração que me escreveste no anão Quando for grande quero uma casa junto ao céu Ninguém me disse que à noite fica escuro como greu E já que não posso ter-te outra vez junto a mim Resta-me andar e esperar que as minhas preces cheguem até ti E já que não posso ter-te outra vez junto a mim Resta-me andar e esperar que as minhas preces cheguem até ti